Você tem uma Canon XA11 e gostaria de capturar imagens com maior qualidade? Primeiro conselho é começar a trabalhar no modo manual. Claro que é necessário alguma experiência para trabalhar em manual. Antes disso, você pode passar pelos modos semi-automáticos, PAV-TV, onde a câmera controla algumas funções para você, para depois migrar totalmente para o manual. Vamos fazer uma comparação. Agora estamos gravando esses objetos em manual. Observe a qualidade. Gostou? Vamos agora passar a dica de ouro da qualidade da XA11. Passe para o modo cinema. Observe no canto inferior esquerdo o ícone Filter. Clique sobre ele e escolha a opção 2, Vivid Color. Veja a diferença. Esta foi a dica de ouro da Sigma.